Menino que vai pra beira É madrugada, vai sentindo frio Porque sucesso não volta vazio A mãe já arranja um outro pra laranja Vai ter que apanhar Comprar laranja, 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 doutor Ainda dou uma de quebra pro senhor Lá no morro a gente acorda cedo E é só trabalhar Comida é pouca e muita roupa E a cidade muda pro local De madrugada, ele menino acorda cedo Tentando encontrar um pouco pra poder viver Até crescer e a vida melhorar Comprar laranja, doutor Ainda dou uma de quebra pro senhor Comprar laranja, doutor Ainda dou uma de quebra pro senhor Ainda dou Uma de quebra pro senhor E aí E aí Ainda dou uma de quebra pro senhor 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 Ainda dou uma de quebra pro senhor